Olá, lindezas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um feijão delicioso. Gente, eu tenho visto em vários canais que eu acompanho aqui no YouTube, pessoas fazendo feijão, mostrando como faz. E eu notei que é muito diferente do feijão que eu faço, do feijão que eu tô acostumada a comer, do que eu tô acostumada a ver, aqui onde eu moro. Pra quem não sabe, eu moro em Salvador, Bahia. E assim, eu sei que varia muito de região pra região. E eu sei que tem outras cariocas que eu conheço e meninas que gravam também no YouTube, que fazem feijão só com tempero, ou só com linguiça. Enfim, gente, são vários tipos de feijões. Tem o feijão carioca, tem o feijão baiano. Não vou citar aqui as diferenças porque eu vou acabar falando besteira, né? Mas como o meu feijão é totalmente diferente dos que eu vejo nos canais que eu acompanho, então eu resolvo fazer pra vocês verem também a diferença, né, do que vocês fazem. Às vezes você tem até uma ideia pra melhorar o seu feijão, pra deixar mais saboroso, mais gostoso, ou até só pra fazer diferente mesmo em um dia da semana, no final de semana. Enfim. Bom, nesse recipiente aqui eu tenho um ossinho, tem lombo suíno, linguiça calabresa, tem bacon, tem a shark, tem mais pesadaços lá embaixo. E eu gosto de usar barriga também, barriga de porco, barriga suína, sei lá como se chama, que é aquele tolcinho branco, mas não tem um hoje. Mas não é sempre que eu uso, eu uso, na maioria das vezes é isso aqui mesmo, ossinho, a shark, a linguiça, lombo suíno. Esse aqui é a sem. Aí eu gosto de colocar também essa parte dos ossos aqui e tal. Então não descongelou, não sei se eu vou colocar ele, mas, enfim, às vezes eu coloco, às vezes não. Já tá tudo lavadinho. Aí eu coloco aqui tudo na panela de pressão. Eu vou ferventar essas carnes. Aí eu coloco na panela de pressão mesmo, pra não ter que sujar outra panela. E aí eu vou colocar uma quantidade aqui de água. Pronto, coloquei aqui a quantidade de água. E agora liguei o fogo pra poder ferventar toda essa carne. A linguiça vai junto também. Tem gente que descaldar a linguiça separada. E eu coloco tudo junto aqui mesmo. E enquanto isso, o feijão já tá aqui lavadinho, né, e escolhido, catado. Aí eu vou cortar os temperos. Para o meu feijão de tempero, eu uso somente cebola e alho. E tempero verde também, que no caso é coentro. Às vezes eu coloco cebolinha e salsa. A carne já começou a ferver e já tá no ponto já de eu tirar. Aí eu retiro essa água, passo uma água fria, lavo, né, pra tirar o excesso de sal e resíduo dessa água fervente. E aí volto a panela aqui pro fogo e vocês vão ver os próximos passos. As carnes já estão aqui já fritando. E aí agora eu vou jogar a cebola e o alho. Joga tudo junto mesmo. Tudo misturadinho aqui, não tem problema nenhum. E aí eu vou dar uma mexidinha aqui pra cebola descer. E dourar um pouquinho juntamente com o alho. E dar mais sabor a essas carnes aqui. Agora que pegou bastante sabor, eu vou colocar o feijão. Que já tá escurido, já tá capadinho, já tá limpo. Coloco o cominho. Eu coloco a gosto. Eu já sei mais ou menos a quantidade que eu uso, que eu gosto de corante. E duas folhas de louro. Coloquei aqui um pouco de cheiro verde, tempero verde. Normalmente eu uso coentro, como eu falei pra vocês. Mas como eu cortei o coentro e congelei, aí já tá misturado aqui cebolinha, salsa e coentro. Não tem problema nenhum. Agora eu vou acrescentar a água. A quantidade de água que eu coloco é que ela fique desse pininho aqui pra baixo, tá vendo? Desse pininho aqui, dele pra baixo. Então, essa é a quantidade de água que eu coloco. Lembrando que aqui tem um quilo de feijão. E agora eu vou tampar essa panela. E aí eu vou deixar ela aqui no fogo, por cerca de 35 a 40 minutos, depois que pegar a pração. Acabei de abrir a panela. E aqui tá o resultado do feijão. Ele fica assim, ó. Cheio de carne, tá vendo? Super saboroso. E ele fica grossinho, não fica tão ralo. Acho que no vídeo tá parecendo que ele tá aguado, mas não tá. O caldo dele tá bem grossinho. É aqui, ó. A linguiça, o ossinho. A charque, bacon. E aqui está o resultado do feijão. Já coloquei meu garfinho aqui, que eu vou devorar. Então, deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês. Que o feijão tem todas as carnes que eu gosto de usar. E aí tem uma saladinha aqui. Arroz. Farinha. Farinha de mandioca, que aqui na Bahia não pode faltar de jeito nenhum. E só pra lembrar aqui pra vocês rapidinho, eu não coloco sal, porque as carnes, esse ossinho principalmente, ia achar que já tem bastante sal. Mesmo dessalgando ele, colocando pra fermentar, ainda assim tem bastante sal. Então, eu não preciso colocar sal no meu feijão. E aqui é um suquinho de cajá que eu acabei de fazer. E eu vou papar tudo isso aqui agora. Olha. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeos como esse, peço que você não gostei. Dá uma mãozinha positiva. Isso me ajuda na divulgação do canal, na divulgação desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E deixa um comentário pra mim aqui abaixo. Que eu vou adorar saber a sua opinião. Se o seu feijão é como o meu, se é diferente. O que você coloca, o que você não coloca. Enfim. Me segue também nas redes sociais. Tá aqui no box de informações. Então, é só procurar o Instagram e o Facebook pra você me seguir, tá bom? Pra vocês, um super beijo. E nos vemos no próximo vídeo.